Eles são chipados pelos fãs desde a época do BBB 21. Rodolfo e Juliette são amigos que se dão muito bem. Até onde os mais otimistas torcedores desse relacionamento sabiam, não passava disso. Até Rodolfo ser entrevistado por Matheus Mazafera no YouTube e fazer algumas revelações. Além, é claro, de contar que já tinha pegado a Rainha dos Cactos no pós-reality. Surpresa para alguns, mas sendo os cantores jovens, bonitos e com carreiras consolidadas, o Goiano não contou nada que a maioria dos fãs não imaginasse que já tivesse acontecido. A grande surpresa foi quando Rodolfo falou a Matheus que queria encontrar alguém para o resto da vida e afirmar que está em busca desde a época do BBB. Agora, no programa do canal dos cantores no Instagram, Rodolfo voltou a afirmar que quer casar. O garanhão está aposentado. Desde a noite de apresentador, já fiz isso várias vezes. Pode acompanhar por aí na nossa carreira que eu já fui apresentador algumas vezes. Letra A, camarim. Letra B, nada, cê tá doido? E hoje eu vou estar apresentando o quiz, nem namorado nem ficante, com ele, o meu parceiro, o meu compadre, Rodolfo! Oi, quer dizer, aquelas palminhas da edição? Não precisa me apresentador de televisão, não? Já faz, não precisa. Tipo aqueles do... O Diego Santiago apresentado, não é? Só falta a oportunidade, a Globo me dá essa edição. Ó, primeira pergunta, não minhas perguntas ainda, vai ser surpresa aqui. Vamos lá para a primeira, compadre? Casamento e iniciar uma família, são coisas que passam pela sua cabeça? Alternativa A, talvez, mas não agora. Um dia, certeza. É. Alternativa B. Pra marcar esse outro dinheiro aí. Oi? Nem agora e nem tão cedo, sou muito novo. Não, 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 é hora de me dar. Tá? Tá, mano. Pergunta número 2. Você gosta de se apaixonar? Você tem medo de se apaixonar, sim ou não? Mas não, eu tô caçando minha abertura pra acertar, valendo mesmo, rapaz do céu, eu vi assim, eu sofrer já uma vez, né? Pergunta número 4, o que mais te atrai num relacionamento? Alternativa A, o sentimento, com certeza, terá algo bonito, sentir o coração acelerar, sempre sentar com alguém. Alternativa B, provavelmente a parceria e a amizade, aquela coisa, o que der e o que vier mesmo. Eu acho que é tudo, né? A e a B? É. Tinha que ter uma C aqui, né? Ambas as alternativas. Pergunta número 4. Quando chega mais um dia dos namorados e você tá solteiro. É, é agosto, hein? Quando chega mais um dia dos namorados e você tá solteiro. Nossa, é agosto. Lembrando que este é o segundo ano consecutivo que Rodolfo e Juliette não têm namorados. Alternativa A, você fica bem sozinho. Não, no dia dos namorados não tem conta de cabeça. Mas uma parte vê as fotos dos casais e dos amigos. É, puxa, entrar no Facebook no Instagram. No dia dos namorados, sorteiro, é puxa. Alternativa B, não se importa com nada. Afinal, é só mais um dia do calendário. Não, não, não. Naquele dia não é? Cara, é igual o dia do índio. No dia do índio, você vai ficar com o índio e vai abraçando. No namorado, você não precisa ficar agarrado com a namorada. Não, mas as fotos não é porque no dia do índio, os amigos da gente não ficam postando com o índio também, não. Passam vontade da ideia. Resultado. Resultado. Resultado do programa. Nem namorado, nem ficante com o Israel. Se foi mais A, está precisando de alguém para dar uma sacudida na sua vida. Então, bora arrumar uma parceira urgente com o pai. Pelo que eu vi aqui, foi mais A, inclusive sobre o médio prazo que ele está procurando uma pessoa já nesse momento. Ou mais B, é melhor ficar nem namorado, nem ficante, só um amigo mesmo. E aquele negócio, definir sem mutuar. Pode ser também, eu acho que foi mais A, viu? Foi mais A, eu acho que ele já está cansado dessa vida de sorteio. Está na hora de arrumar um garrancho e começar a ter aquele gelão na barriga que geralmente... Doidinho para ter menino também, eu estou no invés de você. O pai já está indo para o quarto. Eu só tenho, eu não tenho nenhum. Amigo, você vai ficar sem dormir um dia. Gente, então foi isso. O Isley Namorado, nem ficante com o Israel apresentando. Eu vou apresentar mais programas por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Mandem DM lá para o compartilho que ele está procurando o seu amor verdadeiro.